Frank, eu quero dominar o mundo, mas eu não tenho ideia, você tem alguma ideia? Não Eu preciso de alguma maldição pra dar pra alguém do membro do Star Park Mas eu não sei que maldição pode ser Qual que pode ser a maldição, você tem alguma ideia? Lobisomem Por que especificamente lobisomem? Porque eu acho maneiro Tá, mas que lobisomem? Quem que pode ser o lobisomem? Um garoto que gosta de camalhão Por que? Porque, não sei, é o único que eu conheço do Star Park E ele é forte Então vai ser ele Sim, só preciso pegar algumas caixas, porque eu tenho que ter pelo menos 10 Power Cubes Pelo menos 5 Power Cubes Tem que ter pelo menos 5 Power Cubes pra poder fazer essa maldição Peguei 4 Pegou 4? Agora tem 6 Então eu já posso fazer a maldição Lio O que foi? Tem certeza que é uma boa ideia sair no meio do escuro? Ah, vai dar de boa O boa nem vai perceber que a gente saiu Tem certeza? Por causa da sua maldição Ele vai querer olhar debaixo do cobertor Que tem uns bichos papelão lá Ele não vai notar, ele tá dormindo E ninguém tá aqui no Star Park essa hora Hum, tá Então tá, né? Ai Minha cabeça tá doendo E que lua Bonita Tá tudo bem? Ah, vou esquecer outro cofre por aqui Ah, ah, não Você não vai atacar meu cofre, né? Não, sai, 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 sai Você não ganha do meu robô Gostou da minha história? Ficou bom? Ficou horrível Por quê? Por causa que Mas podia acontecer Não pode Por quê? Não Mas eu sempre suspeitei que a Shelly fosse uma bruxa Se ela fosse uma bruxa mesmo A Shelly não é uma bruxa Mas Mas a Shelly é uma bruxa Não, a Shelly não é uma bruxa Então, quem que criou o Frank? Quem criou o Frank? O que? Ah, isso faz mais sentido Então essa história é É Então você sabe que essa história é fake, né? É Parece que tá viva, né? Tô Não faz sentido essa história Não sei por quê Tentei te enganar Mas enfim Esse foi o especial de Halloween Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau